Os caras tão indo, apertei o botão e matei a galerinha! Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um minigame aqui no canal E hoje a gente vai jogar um minigame que eu não trago há um bom tempo aqui no canal e que vocês curtiam bastante Eu acho que vocês ainda curtem né? E é o Death Run, é o Correr ou Morrer velho, quem é da época do Correr ou Morrer Deixa aí nos comentários e fala, ó Matheus eu assisti seus Correr ou Morrer, se você ainda não viu assista porque é muito louco galera E ontem a gente teve um vídeo aí de terror mano, muito fera velho, um vídeo de terror com facecam, tá da hora Foi o segundo episódio lá que eu tomei um susto do caramba no final velho, olha já dando spoiler, já dando spoiler Eeeh Matheus, spoiler mesmo, beleza galera, então eu vou entrar aqui na partida e já volto com vocês Yeah! Galera vai começar a partida já e galera dessa vez eu estou como o cara que vai matar velho, o matador, que louco mano, que louco Eu vou ficar correndo aqui, acionando as traps pra galera cair e só isso mano, é só isso que eu tenho que fazer velho Eu não posso deixar os caras ganhar, beleza? Então eu aciono a armadilha, o meu amigão ali vai acionar aquela, eu já vou ficar acionando essa aqui das flechas E velho, é minha primeira vez jogando assim ou é a segunda eu acho, é muito raro velho cair como esse modo E vai começar aqui já velho, vai começar, então o meu amigão já vai no primeiro botão e eu já vou no segundo aqui Então a galera passar, eu vou apertar o botão e tô nem aí, vai começar Cinco, quatro, três, dois, um e vem, e vai, e vai, e vai no cavalinho, vai, ó, passou Putz grilo, eu sou uma bosta velho, eu acionei o bagulho tudo errado, vamos acionar aqui ó Caraca, eu sou muito ruim, vamos acionar aqui pros caras cair Vai filhão Os caras tão indo, apertei o botão e matei a galerinha Apareceu ali no chat que eu matei Vamos lá, o outro cara já foi lá na frente, então beleza Ó galera, vai indo, voltando, vai indo, voltando, foi Acionei a água, vamos molhar todo mundo, boa moleque Aqui o safadão, e... Caraca, não sai a flecha mano Nossa, sai a flecha agora velho Ai meu Deus, eu quero espiar Caraca, espiei, foi mal Vamos lá galera Oh meu Deus, tô espirrando, vamos lá Cadê o pessoal? Quero acionar o botão aqui, vai galera, vem Aqui o pessoal tá vindo, vem, 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 vem Que merda, eu nem sei o que que eu acionei aqui, mas tudo bem Vamos lá, vamos lá, aciona, aciona Boa, fiz um muro ali, eles deram de cara com o muro Estoura, estoura, estoura aqui Vai, boa, aciona aqui também, vai Mata os caras velho, eu tô apertando os botões, mas não tá funcionando os botões Ó, ali funcionou Beleza, vamos lá, vamos lá, tá funfando o botão ali Vamos ver aqui esse último que que faz Vamos apertar e... Não acontece nada, mano O cara tá passando tudo tranquilo Que bosta, eu acho que o outro já acionou todos os botões Off, Maria, José Olha que lixo que os botões não funcionam Ah, não gostei disso não, velho Não funcionam os botões Ah, o cara acionando aqui, ó Vai mano, mata esse cara Aí, boa, derrubou ele Isso moleque, não vamos deixar ninguém chegar Esse botão é meu Essa parede eu vou derrubar Venha, venha mulher Venha mulher, passa Vai Vai garota Vai garoto Tente a sorte Apertei Ah, que mula, velho Apertei antes da hora Beleza, vamos ficar aqui de novo Pô, ele estourou ali Ah, a menina conseguiu ganhar Olha que menina safadinha Acabou Acabou Já tivemos os vencedores assim tão rápido Ô, louco Quem foi o vencedor aqui? Foi a Snow White Não sei o que O outro foi o Epime E o outro foi a Essa daqui, ó Ah, dejeje E só, mano Só deu esses três, velho Que droga, galera Eu vou tentar ir mais uma aqui Pra ver se eu corro, né Pelo menos correr um pouquinho Então, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa um like E se você não é inscrito no canal Se inscreva pra não perder Os próximos vídeos, beleza? Mano, foi muito fera Quase que eu ganhei, velho Quase Cheguei o quê? Foi em quinto, né? Vocês viram lá Cheguei em quinto É, foi em quinto Quase ganhamos, velho Foi por pouco É muito foda, mano Tem essas armadilhas É difícil correr E também a gente jogou Pela primeira vez Como o cara que mata, né, velho Que é o matador lá Sei lá como que fala E é muito louco, velho Foi muito da hora Jogar como matador Sendo que é muito rápido, mano É difícil também É meio chato, né Ficar apertando o botão e tal Eu queria muito mostrar pra vocês Uma época eu queria mostrar pra vocês E dessa vez eu consegui mostrar, mano Fiquei feliz Porque eu consegui mostrar pra vocês aí Como funciona esse modo, né De matador Então é isso, galera Não... Por favor, velho Compartilhem o vídeo com os amigos aí Ajudem aí no canal Pra dar aquela força Eu agradeço a todo mundo aí Que tá aí se inscrevendo E compartilhando Valeu a todos vocês Amo vocês demais, velho Vocês são muito fera Então é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E... Fui Papai E... E... Fui Quando eu met you in the... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma